Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Uma mobilização está sendo preparada por lideranças de municípios da região centro-sul do Estado para uma reunião na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira. Prefeitos e autoridades de 13 municípios da região devem se reunir às duas da tarde com a bancada federal do Rio Grande do Sul para discutir a conclusão das obras da duplicação da BR-116. Diferente da campanha da Zona Sul do Estado, que propõe que a duplicação tenha avanço da região sul em direção à Guaíba, a comitiva da região centro-sul luta para que a obra siga avançando de Guaíba para o sul do Estado. A duplicação da rodovia trará mais seguranças para os motoristas e beneficiará diretamente a economia dos municípios. Ainda nesta semana, o governo federal anunciou o repasse de quase 60 milhões de reais para a obra. Mas a estimativa é que o trecho que ainda não foi duplicado ou que está com obras paradas ou em ritmo lento custe 600 milhões de reais.